Nós vos cantamos a Santa Maria, Vós sois a fonte da Maria. Nós vos cantamos a Santa Maria. Bendito-se já, Senhor, Deus do céu e da terra, Deus misericordioso e justo, que dispersais os soberbos e exaltais os humildes. Para cumprir o vosso desígnio admirável, deste-nos o exemplo mais sublime no Verbo encarnado e na Virgem, sua Mãe. O vosso Filho, que se humilhou até à morte de cruz, refugia na glória eterna e está sentado à vossa direita como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Virgem Maria, que quis ser chamada Serva do Senhor, foi escolhida para Mãe do Redentor. Ela é verdadeiramente Mãe de todos os que vivem e agora, exaltada sobre os coros dos anjos, Reina Gloriosa com seu Filho, suplicando-o por todos os homens como Advogada da Graça e Rainha de Misericórdia. Olhai com bondade, Senhor, para os vossos servos, que ao ornarem como a croa visível a imagem da Mãe do vosso Filho, confessam que o vosso Filho é Rei do Universo e imploram a Virgem Santíssima, sua Rainha. Fazei que, cumprindo os seus passos, eles vos sirvam e, cumprindo a Lei do Amor, se ponham com diligência ao serviço uns dos outros, renunciando a si mesmos e colocando o que possuem ao serviço do próximo, ganhem para Cristo os seus irmãos. E, seguindo na Terra, pelos caminhos da humildade, cheguem um dia ao reino dos céus onde exaltais os vossos servos fiéis com a coroa da vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. As gerações, oh, bem-aventurada, guardam um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. Santo, santo, é o seu nome. Deus me escolheu para a sua morada. Santo, 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 é o seu nome. Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. O arco, um tesouro que não se consome, Deus me escolheu para a sua morada. 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 Deus me escolheu para a sua morada.